VACAS Além do leite, as vacas guardiãs do equilíbrio agrícola, animais emblemáticos de fazendas e pastagens, desempenham um papel vital na vida humana e no equilíbrio ecológico. Sua presença vai além da produção de leite e carne, sendo guardiãs essenciais da sustentabilidade agrícola e da biodiversidade. A história e a domesticação, a relação entre humanos e vacas, remonta a milhares de anos. Domesticadas a partir de seus ancestrais selvagens, as vacas acompanharam as comunidades humanas em sua evolução, fornecendo não apenas alimentos, mas também pênis e trabalho na agricultura. Diversidade de raças A diversidade de raças bovinas é impressionante. De vacas de corte robustas a vacas leiteiras especializadas, cada raça foi adaptada para cumprir funções específicas. Esse espectro de diversidade reflete a adaptabilidade das vacas a diferentes climas, terrenos e necessidades humanas. Produção de leite e carne A produção de leite é uma das contribuições mais conhecidas das vacas para a humanidade. O leite é uma rica fonte de nutrientes e tem sido um componente essencial da dieta humana há séculos. Além disso, a carne bovina é uma valiosa fonte de proteínas, vitaminas e minerais. Comportamento social As vacas são animais sociais que formam fortes laços familiares. Seu comportamento de rebanho contribui para o bem-estar do grupo, destacando sua necessidade de interação social e sua capacidade de se comunicar uns com os outros. Esses aspectos sociais também são benéficos no manejo de pastagens e na prevenção de pragas. Contribuição para a agricultura sustentável O pastoreio de vacas desempenha um papel crucial na agricultura sustentável. Ao consumir capim, as vacas ajudam a manter as pastagens, promover a diversidade de espécies vegetais e prevenir a erosão do solo. Este equilíbrio natural é essencial para ecossistemas agrícolas saudáveis. Estrume como fertilizante O esterco de vaca é um subproduto valioso que atua como fertilizante natural. Seu teor de nutrientes beneficia a qualidade do solo e promove a ciclagem sustentável de nutrientes em campos agrícolas. Essa contribuição vai além da fazenda, afetando positivamente a qualidade do solo em toda região, desafios e sustentabilidade. Embora as vacas ofereçam inúmeros benefícios, a produção pecuária também apresenta desafios ambientais e éticos. As emissões de gases com efeito de estufa e a gestão sustentável dos resíduos são preocupações atuais. A busca por métodos de criação e manejo mais sustentáveis tornou-se um foco fundamental para mitigar esses impactos. Bem-estar animal O bem-estar das vacas é uma prioridade crescente. Buscam-se práticas agrícolas que respeitem as necessidades naturais desses animais e promovam condições saudáveis de vida. A adoção de métodos éticos de criação e espaços de pastejo mais amplos fazem parte dos esforços para melhorar o bem-estar dos bovinos. Conclusão As vacas ao longo da história foram companheiras indispensáveis para a humanidade. Além de sua contribuição para a alimentação, seu papel como guardiões do equilíbrio agrícola e promotores da biodiversidade ressalta a importância de um manejo sustentável que respeite o bem-estar animal. A relação entre humanos e vacas continua a evoluir, focando cada vez mais em práticas que preservem não apenas nossa conexão com esses animais, mas também o equilíbrio vital de nossos ecossistemas agrícolas. Ação de métodos